Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal Miriam TechCode. Eu sei que eu estou há um tempinho aí sem postar vídeos, porém eu resolvi voltar esse ano, não desistir do canal. Eu sei que o público maior é o público de PHP, porém eu quero trazer não somente conteúdo de PHP, mas algum conteúdo diferenciado sobre banco de dados, sobre outras linguagens que são interessantes, que estão em alta no mercado. Bom, hoje eu vou ensinar para vocês uma forma de você criar uma funcionalidade para que o seu sistema seja multi-idioma. Como assim? Então, pode ser que você precise de um sistema parecido com esse aqui. Aqui eu já deixei pronto um exemplo. Então, eu tenho um menu, ele está em inglês, e aqui eu tenho a opção de alterar esse idioma. Então, se eu altero e dou um OK, ele altera todo o menu, não precisando fazer aquele traduzir para o português, porque aqui você já consegue fazer essa alteração. Bom, visualmente não está bonito, porque o foco não é isso, o foco aqui é o back-end, então como que você vai construir essa parte visual depois é com você, não é o foco aqui. Mas sim, criar aqui um menu muito básico e mostrar para vocês como que é o funcionamento dessa funcionalidade com PHP. Serão três ou quatro aulas, mas eu prometo para vocês que vale a pena, tanto para você caso precise dessa funcionalidade, mas também para você desenvolver um pouco mais da sua lógica, tá bom? Então, vamos começar sem mais delongas. Eu comecei criando aqui uma pastinha lá no servidor, chamado Sistema Multi-Idioma, e nessa pasta eu coloquei lá no htdocs, ó, cchamp htdocs, eu criei essa pasta e eu coloquei aqui no Sublime e criei um arquivo index.php. Então, nesse index.php, a gente vai começar a criar a parte mais básica que nós precisamos, e aqui eu já vou fechar, a gente vai precisar criar um menu e um formulário para poder enviar essa requisição. Então, vamos começar criando aqui a estrutura básica do html e criar o menu. Esse menu eu vou criar com a tag table. Não é o mais correto, né? Você precisa utilizar o nave quando você for fazer menus, porém, para eu não precisar usar tanto CSS nesse momento, eu preferi utilizar aqui o table. Então, a gente vai criar uma tabela, cuja tabela tem ali uma linha, né? Então, a gente tem uma linha, que é a linha ali do menu, e as colunas. Então, eu vou colocar TD, aliás, TR, TR é a linha, e dentro do TR eu vou ter ali quatro TDs. Dentro de cada um desses TDs, a gente vai colocar uma tag A para poder colocar um link. Então, aqui eu vou copiar, ó. Eu vou chamar de home, sobre, perfil, e carrinho. Então, se eu atualizar aqui, ele já apareceu. O link, vamos colocar aqui um href vazio. e vamos apenas dar uma separada aqui entre os links. dentro da tag STYLE, eu vou colocar aqui table, e também o espaço com border space, 10 e 0. Pronto. Agora, vamos criar o nosso formulário, que precisa ter um input, e um botão de OK. Então, aqui embaixo, vamos criar uma tag form, cujo método é post, e vamos colocar uma action para um outro arquivo, chamado processa idioma. Aqui dentro, nós vamos ter um SELECT com o NAME igual a idioma. E as suas opções vão ser os idiomas que você deseja colocar. Nesse caso, eu vou colocar apenas dois, tá? Onde o valor vai ser sempre aquela sigla padrão do idioma. Então, para português, a gente tem PTBR. E para o inglês, nós temos EM. E aqui nós vamos colocar a descrição. Então, nós já temos aqui o nosso... Vamos colocar aqui uma quebra de linha. E um botãozinho. Então, a gente vai colocar um SUBMIT. Vou chamar de OK. Aqui não preciso desse NAME, vou colocar o VALUE. Pronto. Aqui não vai funcionar. Até vai, mas a gente não tem esse arquivo ainda. Aqui faltou o ponto PHP. Já vamos criar esse arquivo. Bom, a parte visual já está pronta. Agora, a gente vai começar a trabalhar com a parte do PHP. Então, nós vamos criar uma classe. Vamos deixar aqui a estrutura dessa classe pronta. Eu vou chamar de idioma. E aqui nós vamos criar uma classe para poder gerenciar tudo isso. Onde nós pegamos as traduções, onde nós gravamos na sessão o valor do idioma escolhido pelo usuário. Então, essa classe vai se chamar idioma. e a gente vai dar continuidade na próxima aula. Tá bom? Te vejo você daqui a pouco na próxima aula.